Vambora, quem é o ex-detento? Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é o ex-detento. Cinco participantes, quatro impostores e apenas um que teve problema com a justiça. Será que conseguimos acertar? Eu vou acertar, eu vou acertar. Vem comigo que eu vou acertar. Eu vou acertar. Estamos aqui direto de Bangu 2. Opa, boa tarde. O famoso crime cibernético. Calma, calma que vem coisa aí. Esse moleque não é nem fudendo. Que riso, cara. Michael Kister, Luiz Felipe Freitas, maluco. Pô, que isso? Nunca falou que foi preso? Eu? Já te chamou a atenção alguma coisa? Cara, a gente toma cerveja junto. Cara, o que o Ian tá fazendo aqui, cara? Será que ele foi preso nesse meio tempo ainda? Não é esse, cara. Não é possível. Porra, toma cerveja que o cara nunca vai falar que foi preso. Um assunto pra se falar, tomando uma cerveja. Não, mas é também um assunto, pô. Tá ligado? Falar, pô, irmão, fui preso, pô, aconteceu isso, pô. Tá ligado? Sei lá, óbvio que é um assunto. Vai falar também, pô. Ser preso é um assunto canônico da tua vida, pô. Não é brincadeira. Tem história aí pra você contar. Tem uma palvada na cabeça. Pô, rapaziada, pra começar, então, por favor, apresente nome e idade. E conta brevemente do delito cometido. Meu nome é Diego, Diego Climas. Tenho 27 anos. Essa ediçãozinha do Diego Climas, que já aparece o solzinho ali, me perda. Brevemente do delito cometido. Meu nome é Diego, Diego Climas. Pô, uma bobagemzinha dessa que me... Pô, detalhe bobo. Pô, vamos seguir. Tenho 27 anos. Uma manifestação em 2018. Ano de... Opa! Talvez já... Calma. Talvez já faz mais sentido aqui. De Bolsonaro e Haddad, né? Clima tranquilo no Brasil. Então, eu tava numa manifestação em Niterói, contra a reitoria da UF, que eu era estudante da UF. E tive um pequeno inimizade com um policial. Eu chamo de brucutu do Cordão Dourado. Você saiu na mão com o policial, resolveu? Não, não, não. Se eu tivesse caído na mão com o policial, eu não estaria com essa carinha aqui. Não adiantaria. O Diego, então... Tipo assim, pô, vou te falar. Tá, legal. Mentiroso. Se for mentiroso, faz sentido. Uma manifestação... A gente já vai pra essa história. Você, querido. Meu nome é João, tenho 24 anos, só João. Manifestação, um dia por vídeo já. Um vídeo por dia já. Então, a gente já vai pra essa história. Você, querido. Meu nome é João, tenho 24 anos, só João. Cara, parece o Michael Kister pra caralho esse moleque cabeludo. Michael Kister é cabeludo. João e Oreo, mas é só o João que é mais fácil. Não, Oreo? Biscoito? Tá vendo aí como é complicado? No 63 com 28. E é? Vandalismo, eu tava com um bagulhinho comigo lá na hora e... Esse maluco veio bem preparado, mano. Código penal, os cacete. Forte, forte candidato. Trouxe o artigo, né? Tava saindo de uma festa, tava doidão. E aí tem um túnel novo lá em Niterói. Acabei arrancando uma placa lá e a viatura passou na hora, né? O famoso no lugar errado, na hora errada. É, pois é. Flagrante e o delito da placa, foi isso? Porque ele... Pô, isso dá cadeia. Isso dá cadeia legal. Tipo assim, é... Porra, às vezes o cara é só conduzido, toma um esporro lá, né? Tipo assim, dá cadeia? Não dá cadeia. Verdade é essa. Não dá cadeia. O maluco é playboy. Esse cara é playboy. Não é possível. Não é playboy, não. Tem cara de playboy? Não tem cara de playboy. Não tem cara de playboy. Tinha dinheiro pra pagar a fiança, né? Os outros foram juntos? Foram. Pro porquinho foram. Não tinha dinheiro pra pagar a fiança. Agora é tua vez perguntar pro amigo. É, pro cara é teu amigo, pô. Não, não, o que aconteceu? Meu nome é Ian, eu tenho 29 anos. Fiquei preso há 10 anos por desacato à autoridade. Eu basicamente chamei ele pra porrada. Era um P2. Na hora que ele veio pra porrada, ele começou a chamar a polícia. Os caras me prenderam, tá ligado? O cara jogou o super trufo e tu ficou fudido. Falei, c****, eu venho pra mão e chamei a turma. Como é você, querido? Fala, rapaziada. Boa noite. Meu nome é Matheus. Ah, as histórias, tipo assim, as histórias se encaixam. Eu tenho 28 anos, sou de Niterói também. Fui preso em 2015 porque saí no trabalho, achei uma munição 9mm na rua. Quase em frente ao meu trabalho. Peguei a munição inteira, não era projétil disparado. Acabei esquecendo na mochila de tirar, né? Três meses depois fui no fórum pra assinar um documento que eu tinha que ir lá assinar. De outra parada, nada a ver com o c****. Eu não sei se algum de vocês já foram no fórum, mas quando entra tem o raio-x, tá ligado? Tipo o aeroporto. Botei a mochila, tava lá a cápsula na mochila três meses depois e, enfim, rodei, fui preso. E aí tu é preso direito? Porra, nem te fodendo. É porque a cápsula é de 9mm, os crimes inafiançados. Se isso for verdade mesmo, mano, burrice também, né? Ficar três meses com essa p**** na mochila. Tem isso? Não, mas é... não é. Impossível, isso é impossível. Isso é uma história merda, inclusive. Tudo bem, meu amigo? Sou o Marcelo, 52 anos. Hoje em dia eu sou representante comercial, ressocializado. E eu fui detido curto mediante fraude. Cartão clonado. Tu era 7, Marcelo? Caralho, meu Deus. Ó, eu tô... Mano, caralho, eu tô muito tentado a achar que é o Marcelo. Por causa do... Por causa do vídeo do... Por causa do vídeo do Clash. O Clash, ele tinha cara de policial e eu não fui. E eu não fui de primeira no Clash porque, porra, tá ligado? Mas o Marcelo, ele tem essa cara do malandro, tá ligado? Porra, não sei o quê, porra. Atirava onda nas festas, velho. Só baldão. Pioneiro do Urubu do Pix. Pô, gente, alguém gostou de alguma coisa específica pra já puxar pra algum dia do... Caralho, moleque. Temos bons personagens aqui, hein? Eu gostei que cada um tenha a sua própria e não chegou a batida da pensão, né? Eu achei que ia ter algum pensionista aqui. É um devedor. Devedor de pensão, eu achei que ia ter. Passei perto também. Pô, pô, porra, pensão é comum, né? O crime te salvou. Nas épocas distintas. Ou o Marcelo é 7 até hoje, ou ele realmente foi um 7-1 da vida dele. Pô, porra, porra. Mas, enfim. Não, 1-5-5. 7-1 é quando você... Vamos retratar, né? Vamos retratar, né? Vou até anotar aqui. Tem como pagar a pensão com cartão clonado? Nunca clorei cartão, nunca devia pensar, irmão. Você nem responde. Tem, né? Ganhei a vida com isso, porra. Cara, e assim, dito isso, eu fiquei interessado em fazer com esse cartão clonado. Qual foi? Desenvolve um pouco mais aí a história. Em 95, eu sempre fui comerciante e tal. A gente flutua ali, né? Entre o certo e o errado. Esse cara é bom pra caralho. Esse cara é bom pra caralho. A gente sempre flutua entre o certo e o errado é bom pra caralho. Entre o certo e o errado. Esse cara é bom pra caralho, moleque. Ele é foda, esse cara é foda. Esse cara é foda. Não apareceu uma tranquilidade de quem já viveu essa porra. É um absurdo, caralho. Caralho, Marcelo. Você era um comprador, então. É o Marcelo, fala o Marcelo. Vou explicar pra vocês que vocês são um pouco bem mais jovens que eu. Vou ouvir nem tanto. Pô, que edição de filha da puta. Vou explicar pra vocês que vocês são um pouco bem mais jovens que eu. Vou ouvir nem tanto. Eu não tinha tanta tecnologia na época como tem outra. Ô, tempo bom, hein? Nossa, ó passada. Você chegava com cartão, a mulher olhava no livrinho. Não tá no livrinho. No abraço. Vai que vai. Tem um bagulho, o mais caro que tu comprou foi um carro? Não, bicicleta importada. Mas do lucro todo, deu pra juntar e fazer um Santana na época. Porra, Santana. Maluco, filho. Não dá pra cacetar hoje. Pô, Santana Quantum, pô. Tá maluco. A Quantum era mó rabecão, filho. Porra, meu avô tinha uma Quantum, táxi. Porra, Quantum era bolada, pô. Porra. Caralho, edição. Caralho, editor. Porra, esse lance do amigo ter sido detido só por conta da bala. A pessoa pode ser presa porque ela tinha uma cápsula de bala dentro da mochila. Porra, porque você só ia mexer. Tem uma cápsula de bala na mochila. Ele tava entrando no fórum, né, viado? Eu tenho dificuldade de achar que foi por causa de uma? Tenho, mas eu consigo. Tipo, dá pra acreditar, tá ligado? Dá, dá legal. Dá pra acreditar. Perfeito. Mas uma coisa curiosa. Ele falou que é inafiançável. E ele falou que em três dias você tava em casa. Como é que você saiu? Pô, tinha 18, 19 anos na época. E aí, como ele falou, você portar, não dá. Com uma bala, sem ter uma arma, nem nada, não dá nada, tá ligado? Você entrar num fórum onde tem juiz, promotor, delegado, advogado, pode marcar alguém. Você pode cometer, tá ligado? Cometer uma... Boa história. E aí eu fiquei... Porra, boa história é o caralho, pig. Porra, minha história é mais... Porra, caralho, mano. É tão bizarra que eu estou custando acreditar que é verdade. Três dias por quê? Quando você supostamente é preso, você tem 24 horas pra ficar dentro de uma delegacia. Qualquer lugar do Brasil, qualquer cidade, passou disso, você tem que ser conduzido pro presídio. De um furtivo assassino. Exatamente. Quando eu fui preso, eu tava com a camisa daquele restaurante Rádio Rock, tá ligado? Aham. Branco. Então a gente tem que levar o lado social também. Eu falei, rapaziada, eu nunca fui preso, eu não tenho passagem. Trabalho, eu trabalhava de carteira assinada. Estudo em escola particular, eu tava no terceiro ano me formando. Os caras puxaram tudo, viram que bateram tudo, tá ligado? Fazer só uma perguntinha antes, cara. Caralho, o jogo. Deu a carteirada do Soul Playboy, tá ligado? Deu a carteirada do Soul Playboy. Porra, irmão, tá maluco a minha cara de otário. Porra, se eu sou preso, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, irmão. Minha cara de babaca, cara. Tu acha que eu vou fazer uma porra dessa? Tá maluco? Porra. Porque assim, qual que é a tua profissão, mano? Eu sou agente de defesa ambiental. Tem nada com a advocacia na tua vida? Nada. Nada de direito. Você nunca estudou isso aí? Não, absolutamente nada. Tô aprendendo essa parada só porque tu foi preso mesmo? Só por causa disso, exato. Matheus. Faz sentido. Desculpa te interromper, é que a gente esqueceu de perguntar uma coisa que eu não sei se você explicou, passou batido. E tu não é advogado, certo? Você não tem nenhuma relação com a advocacia? Nenhum. Que caralho que tu foi fazer no fórum? Eu processei a empresa de telefonia na época, cancelaram a minha conta, eu tinha uma conta com eles. E eu liguei pedindo pra reativar. Caralho, boa pergunta do Beltrão. A conta, quando reativaram, reativaram cobrando, tipo, 30, 40 reais a mais, me lembro, na época. A tua história tá muito bem contada, mas eu tenho certeza que quando tu escutou a do Marcelo clonando o cartão, passando o cartão pra lá e pra cá, comprando o Santana... Já tá dizendo que é a tua história, minha velha. Acho que vocês vão ter uma dificuldade grande, porque essa daqui é sacanagem. Cara, vou te falar... Caralho, porque a história do... Porque, tipo assim, vou te falar um bagulho. Marcelo, porra, viveu a vida, porra, tá ligado? Ele não matou ninguém. Tipo assim, não que eu esteja aqui apoiando clonar cartão, é crime. Beleza? Não tô aqui pra isso. Mas, tipo assim, ele foi lá, passou cartão, comprou bicicleta, comprou o Santana, ele foi no shopping, ele gastou dinheiro, caralho, pra lá. O que que tu fez? Mano, eu tava com uma bala, entrei no fórum. Crime, merda, porra. História, merda. Porra. Quero ver o cara curtindo a vida, porra, vida de patrão, balde, o caralho, porra, ele foi preso. Se fudeu, por quê? Porque o crime não compensa? O crime não compensa, irmão. Então a verdade é essa. Tá ligado? É isso, é isso que é o fim das contas, esse é o recado. O negócio, de tudo aqui, o mais esquisito até agora é essa pose aqui. Foi assim que eu fiquei na c... Não, irmão, tu rala. Porra. Eu não sonhei muito de ficar falando da pose dos outros. Rala. Pô, esse pezinho dobrado que tu fez, em pé ainda, tá muito esquisito, irmão. Parecia um Playmobil, sei lá, paradão. E fala uma parada, Diego, o que aconteceu exatamente nessa manifestação? A gente foi, você foi muito direto pra, né, ser mais genérico, agora eu quero mais detalhes. A gente tinha recebido uma emenda parlamentar de um milhão de reais. A gente quem? A UF. Você trabalha na UF. Não, era aluno. Aluno de quê? Ô, Beltrão, presta atenção, caralho. Psicologia. Uma emenda de um milhão de reais, a gente queria destinar esse dinheiro pra construção de um bandejão. Se a gente não fizesse isso até novembro, o dinheiro ia voltar pra União. E aí, primeiro de outubro, a gente fez essa movimentação em Niterói, em frente à reitoria. Só que nesse período, o clima tava tenso, assim, dentro da UF, nas ruas. A gente fez a... História interessante desse rapaz também, tá? Concentração, Graguatá, e a gente foi andando até Icaraí, onde tem a reitoria. E chegando lá, já tinham polícias. E aí, nessa, a gente ficou, né, frente a frente com os polícias pra tentar entrar na reitoria, porque eles tavam destruindo um lugar público, né? Eu tô mais ou menos aqui, e minha amiga tá nessa distância aí, onde vocês estão. Ela deixa o cartaz dela cair, e ela pega de uma maneira muito brusca. Ela faz assim, e levanta. Quando ela faz isso, o PM que tá na frente, ele pegou o braço dela. Só que, cara, nessa hora... Ficou vermelho a tua cara. Não sei o que... Que porra foi essa? Foi um tipo de coragem que eu não tenho. E aí, eu fui direto pra cima, só que quando eu tava indo pra cima, eu tropecei numa pedrinha e... Tropecei numa pedrinha? Bati de peito, e eu tava tipo assim, cara, o que que eu acabei de fazer? Eu tentei forçar, né, eu fiquei assim... Tá ligado? Aí, nessa hora, rola esse momento assim, de dois segundos, ele fica me olhando com uma cara, tipo assim... O que eu vou fazer com esse filho da p***? Ele olha pro lado, e tem um outro policial que parecia o Matias do Zero Dois, do Tropa de Elite. Do Zero Dois? Eles fizeram um tipo de gesto assim, aí nessa hora eu olhei pra minha amiga, que ela tava tipo assim, o que que tu fez? Eu tô olhando pra ela, ele me puxa assim, vira um boneco, e aí ele coloca a algema. O Matias continua, mas ele e um outro policial que tava no outro canto saem e me levam pra viatura. Direto? Dá uma palavra? Direto. Isso depois, conversando com o pessoal da militância, me parecia que era um tipo de estratégia pra desmobilizar. Entendi. Ele viu quem tava ali mais agitado? O pessoal que tava ali teve que sair pra me procurar e tal. E tu pagou a conta, né, irmão? Essa é a grande verdade. Eu paguei a conta. Cara, a história é boa, mano. Caralho, eu fiquei entretido na história dele, mano. Caralho, me pegou. Tá aí, me pegou. Essa história me pegou. Do que o Diego tá contando, ela acontece, né? Mas, assim, será que aconteceu com o Diego? Confesso que até então ele não tá me passando muita credibilidade, não. João, perguntou um negócio, meu camarada? Fala comigo. É porque esse bagulho de p*** foi assim que eu fiquei na cela é sacanagem também. Todo a respeito. Isso é mó causada. Pô, nem pô, pelo amor de Deus. Tu faz grafite? Não, mano, não faço grafite. Naquela época ali, 2019, a rapaziada tava numa moda, assim, de ficar fazendo festinha em bar. Vai levar não sei o que, vai tá regadão, todo mundo, pá. Pô, já pensei, pô, vou levar uma de galo pra aniversário do amigo. O que que é de galo pra galera que não... Pô, tem mesmo o que falar essa parada aqui? A galera entendeu o que que é o de galo, o que que é de galo? Cadê do Beltrão, sacanagem? Tu não sabe, né, filha da p***? Tu não sabe, né, Guilherme Beltrão? Seu vagabundo. P*** de galo. Galo de 50 reais, no Rio de Janeiro aqui conhecido, 50 reais. Quando ele fala de galo, é porque há valores tabelados. Dá cannabis, o valor vai decrescendo, né? Então a de galo talvez seja a mais forte. É, mas isso foi o que eu ouvi dizer da minha tia. E assim, a minha pergunta é, como é que ele te prendeu? Porque a gente saiu lá da festinha no barco e eu levei umas paradas da... Cara, ele que deve ter o filhado da p***, né, cara? Festa também. Inclusive, agora o canal Aqueles Caras está com um programa de membros, hein? Ó, ó, aqui ó, ó. Ver benefícios. Se você ainda não é membro do canal Aqueles Caras, seja membro. 4,99, hein? 5 merrel. 5 merrel. Segundo os vagabundos que eu tenho contato do canal, falou que o dinheiro é pra fazer mais vídeo. Chico Moeda já prometeu. Já tá de 10 em 10 dias. Em breve, Dilma, em uma semana. Se meu dinheiro não for... Se não sair vídeo novo nessa merda desse canal, você é tão fudido comigo. Se eu ficar bancando vagabundagem de Chico Moeda na rua, no banheiro, tá fudido, rapá. Eu vou cobrar, hein, porra. Aqui não... Com meu dinheiro, não. Meu dinheiro é suado, porra. Fico aqui, ó, vendo o vídeo de vocês aqui, ó. Uma correria do caralho. Quero ver, hein? E também... Porra, tu poder usar a carinha do Chico Moeda, tá ligado? Por aí, não tem coisa melhor. Porra. A gente ia pra casa de outro camarada, lá na zona oceânica da cidade, tá ligado? A gente ia passar o túnel ali, porque a festa foi em Jurujuba. E aí, porra, já tava muito calibrado, tava, porra, bebendo a parada no túnel, fazendo uma... O pior é que eu vou bancar vagabundo e viciado por culpa tua. Porra, meia, que papo reto. Quando você virar membro, você vai ler lá na aba dos membros, tá ligado? Aqueles membros. Aqueles membros. Você vai ler o... A mensagem dos caras tá lá escrito que é pra usar o dinheiro pra isso, porra. Tá ligado? Não sou o que eu tô falando, não. É promessa dos caras. A mensagem dos caras tá lá no túnel. A mensagem dos caras tá lá no túnel. Pô, já tava muito calibrado, tava, porra, bebendo a parada no túnel, fazendo maior gritaria, maior gazarro, caraca. Aí eu vi aquela placa amarelinha, tá ligado? Desquilômetros, que mostra no túnel. Aí eu falei, pô, vou levar essa c*** pra casa. Por que não, né? Aí eu tentei a primeira. Não consegui quebrar a placa. Eu não consegui levar ela pra casa. Quebrei. Que merda que tu fez, cara? Aí eu... Caralho, pô, é foda mesmo. Pô, pior que, tipo assim, vou te falar um bagulho? Continuei ali, pô, aí eu vou tentar tirar a outra. Aí todo mundo, vai, tira, que não sei o que. Aquela adrenalina ali. Não saiu, quebrou. Na terceira, fui lá, arranquei, saiu, quebrou aquela laterazinha que fica presa ali. Pô, tá aí. Caralho, é uma história crível, uma história crível. Agora você é o ex da Tento. Na hora que eu fiz isso, todo mundo... Aí parou a Blaze assim, naquela mureta. Pô, Mek, pior que impressionar os seus amigos otários. Todo mundo tem amigo otário. Porque você também é otário que nem eu. Todo mundo é otário. Você tá ali, que nem um otário na rua, fazendo merda igual um otário. Que nem uma criança, um adolescente. E aí todo mundo, aê, porra, aê, tá ligado? Tu se acha o foda, né? De tá fazendo uma coisa de babaca, tá ligado? A Blaze, pô. A cara do freio da Blaze. Calma, irmão. Calma, irmão. Calma, irmão. Aí ele falou, parou, parou, parou. Quando falou isso, eu que, pô, tomava a toadinha da minha avó antes de dormir, quando era criança, falei, perdi, então é isso aí. Fiquei na moral. Só que os moleques quiseram broncar. Teve um que puxou o telefone. Eu tenho uma dúvida. Falou que foi preso no artigo 163 e 28. Isso é um artigo só? 163 e 28. 163 é o quê? É vandalismo, propriamente dito. Cara, porte de droga. Ele quebrou uma placa de trânsito. Isso é vandalismo. Isso é vandalismo. Isso é burro, pê. Porra, piquei, tá de sacanagem, né? Burro. Porra. Então, eu queria só continuar aqui, fazer a última pergunta. Porque ele não foi, né? Só pra confirmar. Foi pra delegacia. Cara, o que aconteceu? Eu cheguei pra delegacia, aí eu fiquei no porquinho, já tava de noite já, porque a gente festa tinha rolado o dia inteiro. O porquinho pro leigo. É a cela que tem lá dentro da delegacia, mas... Caralho, eu não sabia disso, não. Chegou nesse momento. E como você... Caralho. 10 horas da manhã, eu tinha que sair de lá pagando a fiança. A delegada estipulou em 4 mil reais. Só que, tipo, eu não tinha 4 mil reais. Porque eu fui o único que foi pegar o flagrante de droga no bolso. E eu era o mais velho de todo mundo ali. Eu não tive como pagar. Meu pai falou, ah, mano, fora essa... Tu fez minha... Eu fiquei lá uma semana. Depois, teve a audiência e tal. E eu consegui reverter a minha pena pra um ano de serviço comunitário no Crais. O que é Crais? Crais é tipo uma unidade social. É onde faz Bolsa Família. Mas alguém chegou a ser transferido pra um presídio, de fato? Como o Bangu, alguma coisa assim? Não. O único aqui é o João, então. Caralho, moleque. Pô, boa história, mano. Amarradinha. A história dele tá amarradinha. E você, Marcelão? Não, não. Deu pra resolver na... Na conversa resolve tudo, né, Marcelão? É, e alguns cartões. Dizem que você saiu... A advogada resolveu essa parte. Eu tenho uma dúvida pro Ian. Tu falou que quase saiu na mão com a polícia, mas o que motivou isso? Não, eu tenho certo problema com álcool, né? Eu bebo, eu acho que eu sou o super-homem. Sacanagem, brincadeira. Eu bebo, eu acho que eu sou o super-homem. Vai tomar no cu. De carnaval, eu tava voltando com uns amigos meus e a minha namorada. Eu tava indo pra casa e sempre tem uma Kombi. Tinha uma Kombi lá, que era tipo um podrão de japonês. E era em frente a um rio. Então a galera chegou, pegou a fila. Enquanto isso, tava com vontade de mijar, né, bebendo. Fui ali no rio e fui mijar. Nisso que eu fui mijar, tava até com um amigo meu. Aí a gente começou a ouvir alguém falando... Aí eu olhei pra trás. Tinha um cara de três metros e começou a falar um monte de... Tipo o quê? Não, ele falou, porra, para de mijar aí. Falei, como assim? Ele, porra, cheio de família aqui, comendo e tal. Aí o cara começou a ver... Porra, aí é zoado mesmo. Porra, aí é zoado. Família, porra. Porque ali, às vezes tá apertado ali, porra, mijar na rua não é o ideal. Mas às vezes tu tá fudido, beleza. Vai num canto, porra, no meio da galera. Aí, porra, aí não. Entrou a galera pra separar ali no meio. Aí ele puxou o radinho e aí ele começou. Falei, porra, o cara tá de miguear, né? Mas eu falei, porra, tu chama o radinho ou tu entra na porrada. Só que qual é a parada? Que eu falei que é uma injustiça. Que eu falei, primeiro, é a covardia, né? O cara veio pra mão comigo e chama a polícia. Falei, porra, é um ou outro? Ian, papo reto, essa história que me contou. Mijando na rua, do lado de famílias, com criança. Tu mereceu a dura, mano. Papo reto. Falta de educação dessa, parceiro. A grande verdade é a seguinte. Ouvimos, ouvimos, ouvimos. É, tem que decidir. Tem que decidir. Tem teu voto? Eu tenho meu voto. Tem teu voto? Eu vou deixar vocês, porque eu não tenho meu ainda, não. Uma história bem contada. Pra mim, é o Ian. Pra mim, o primeiro a ralar tem que ser o Ian. Todo é respeito do mundo. Maluco, porra. Não ficou, não foi preso por isso. Deve ter tomado uma dura, uns porros, mas não dá. Mas acho que é uma história de quem não viveu. De quem só viu. Eu acho que, Diego, essa história pode ser real. Mas eu acho que você viu algum amigo seu passar... Tá bom também. Tá bem votado esse rapaz. Esse rapaz tá bem votado também. Não me... Essa posiçãozinha do pezinho que ele falou. Pô, eu fiquei assim na cela. Ah, ô caralho. Por isso não foi você, tá ligado? Então por isso meu voto é em você, irmão. Que eu não acreditei muito nessa história do Ian, não, mano. Eu tô votando nele agora, de verdade. Você é meu tronco. É, de fato, assim, acho que dá pra acreditar como não dá pra acreditar em absolutamente todas as histórias até agora. Nenhuma, pra mim, pelo menos, foi um bagulho definidor. Mas eu acho que eu tô com um feeling, pode ser um feeling de merda. Eu acho que o Diego, ele, porra, teve uma história ruim com esse cara. Ele pode ter sido um grosso, um babaca, alguma coisa assim. Mas eu acho que o Diego foi preso por causa disso, eu acho. Dois votos no Diego, um no Ian. Eu pensei na Pedrinha. Cara, eu acho a história do Ian... Pô, meu, que episódio é mais tenso, né? Porque, pô, bagulho de crime, né? Bagulho é, tem que... Pô, não é galhofa. Não é galhofa. Bagulho é detetive. Detetive virtual do Fantástico. Conheceu ainda, então eu vou ficar com ele no meu voto. Dois a dois, Chico. Porra, eu vou votar no nove milímetros, mano. Eu acho que até tem tempo. Tá bem votado também, essa história é bizarra, mano. Pé e cabeça. Mas eu acho que, assim, ele não usaria essa camisa mostarda, por exemplo. Parando pra pensar. Só isso, né? É, basicamente, Marcelo, você decide o Diego Ian, ó. Pô, caralho, você é uma p***a. Cara, eu vou tirar... Eu vou tirar a história do Diego, mano. Pô, Diegoão, é assim, mano. Eu acho que essa história é de alguém perto de você, mas não sua. Essa sua cara, ela tá me destruindo por dentro. Porque você tá quase me dizendo que eu sou errado, né? Você não tá quase a história de você, não. Valeu, Diegoão. Tem um brother aqui de Barra Mansa. Que disse que já saiu numa porrada com moedas na época que ele fazia SPM. Caralho, papo reto. Pô, qual a chance de você caô, mano? Chico nunca saiu na porrada, não, eu acho. Deve ser caô essa porra. Chico Moeda é um covarde, pô. Vagabundo. Chama ele aí. Tá dormindo, cara. Marcelão, eu quero entender uma coisa de você. Tu foi preso? Que ano que tu entrou no Chilindro lá? Não, não fui preso. Ficou no dia da delegacia e passei uma noite lá só. Que ano que isso? Foi em 95. E quando isso aconteceu? Você foi pego em flagrante? Não, não, eu tava realmente no meu trabalho. E tipo assim, o que que tu sentiu quando chegou o maluco lá, meu irmão? Vergonha. Já era olhando, né? Pegou mal pra caralho. Marcelo, me permita fazer uma pergunta pra você que é o seguinte. Porra, moleque. Caralho, esse jeito dele falar, mano. Sacou o bagulho? Caralho, tá me... Porra. Já era olhando, né? Pegou mal pra caralho. Pegou mal pra caralho. Tipo assim, porra, é um bagulho real. Tipo, pô, os caras vão lá, porra, prender ele no trabalho. Pô, é mó vergonha mesmo, tá ligado? Tipo assim, sacou a... Marcelo, me permita fazer uma pergunta pra você que é o seguinte. Me parece que você tinha um certo sucesso no seu negócio. E você falou que foi preso e quando o policial te abordou pra te prender, ele já sabia muitas coisas sobre o seu negócio. Tipo, como funcionava, algumas coisas assim, certo? Você diz do meu trabalho mesmo? Digo da... Com todo respeito, da falcatrua. Porque o que aconteceu? Acho que alguém lá no hotel, lá que conseguiu ver essa situação, né? Da aquisição, né? Dos cartões. E aí, quando chegou lá, tinha porrada de coisa errada. Isso que me deixou um pouco curioso. Porque você é um cara que fez certo dinheiro com esse esquema. A polícia pegou você com informações do esquema e tu só ficou uma noite preso? Tipo assim, cara, teu advogado é p*** pra caralho. É, porque tinha dinheiro, né? Aí com dinheiro fica tudo mais fácil. Entendi. Aí tu meio que conseguiu por essas vias aí de... É. Eu e meu irmão e tal. Todo mundo conhece alguém ali e tal. Tipo assim, você deu a entender? Caralho, moleque. Tipo assim, não... Tipo... Deixa eu te falar, mano. O bagulho não... O bagulho é crível, p***. O Brasil é essa porra aí mesmo, cara. Isso é uma coisa de família? Não, não, não. Ele queria... Não, o negócio legal. Ele tinha um trampo legal. Ah, ele foi ajudar. Olha o rabo, cara. Trampo legal, entendi. Então tu, só tu é o errado da família. O que acontece? Tinha acesso às máquinas, então o pessoal me procurava, né? O que tu achou que ele era o Vitor Corleone? Ele achou que era da família. Família dos cartões de crédito. Meu porra, de ir lá, irmão. Marcelo, tu não tinha rival, não? Não, na época não. Só parceiro, né? Tem cartão... Então o trabalho honesto era comércio de quê? Roupa pra... Ele pode ter ficado um dia lá de bobeira mesmo e não ter rolado nada pra ele. Foda-se. Ele pode. Esse bagulho de pôr, todo mundo conhece tu alguém. Porra, caralho, esses papos, porra. Opa! É comigo mesmo, hein? Passou esse cartão lá na tua loja também, não? É, também já tinha... Também, também, também. A máquina aceitava bem, né? Também, também, também. Naquela época o pessoal usava muito cheque, né, cara? Naquela época era mais fácil. Pô, 95. Eu tenho a pergunta pro João, né? Acho que você, entre todos, foi o que teve a experiência realmente dentro de um presídio, né? Mais ou menos, né, cara? A cela do réu primeiro. Pô, moleque, esse sacane aqui do lá... Mais ou menos, né, cara? ...a experiência realmente dentro de um presídio, né? Mais ou menos, né, cara? A cela do réu primário, ela não é tipo uma cela igual tu vê na televisão, assim, sabe? É só uma galera que, pô, roubou uma moto, tava dando de carro bicho na pista. Também tinha outros lá que tinham carregado um, pô, um negocinho assim pra poder utilizar no dia a dia. Só rapaziada que depois é light, é. Tipo assim, não aconteceu nada de bizarro lá dentro, por exemplo. Não, mano, não, eu joguei baralho pra caralho, que eu nunca conhecia pra fazer. Suequinha, pô. Papo reto, um baralho bem jogado? Tu fumaria uma coisa? Por mil reais? Por dez? Centavos? Parei esse sacrifício? Pô, faria. Esse maluco tá pregado mesmo, cara. Eu fui preso com 25 gramas de cocaína. E fiquei um mês só. Todo mundo achava que eu ia ficar três meses no mínimo. Que isso, paizão? Papo reto só? Pô, um mês é tempo pra caralho, maluco. Um mês, tu com um mês na cadeia? Pô, e trinta meses de sub, hein, pai? Tá com dinheiro, hein? Tá vendendo cocaína ainda? Sacanagem, sacanagem. Brincadeira. Pô, conta essa história aí. Me interessei, mano. Parei? Pô, graças a Deus. Pô, papo reto. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Preciso entender. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Alô, alô. Salve. Salve, irmão. Tudo bom? Sim. Na paz. Pô, coisa linda, cara. Qual que é teu nome? Desculpa, você não... Nossa, meu nome é complicado, viu? Hum... Pô, mas vamos, 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 vamos junto. Dasayev. Oi? Dasayev. Dasayev. Sim. Porra, Dasayev. Tá, e teu apelido é Dasa. É. Você tem quantos anos? Agora eu tenho 24. Agora, agora você tem 24. Tá. E você foi preso? Em que ano? Em 2019. Em 2019. Eu tinha 19 anos. É, eu tinha 19 anos. E você estava com cocaína. Sim. Você era usuário? Também. Também. Tá. Mas tu parou? Sim. Não usa mais? Não, não. Nem nenhuma droga? Não. Nenhuma. Entendi. E aí, tipo assim, tu saiu de uma festa, tava com um pininho, pininho, pineco? Não, mas eu tava com... Com 15, eu acho. Com 15, Dasayev. Com 15. Eu fui numa festa. Mas era pra consumo teu? Não. Era pra vender. Era pra vender. E tu... E tu foi preso então por isso? Tráfico? Foi preso por tráfico? Sim. Sim. Mas tu vendia um pino por quanto, mais ou menos? 20. 3 por 50. Eu vou lá saber, cara. Quanto é que é? Sei lá. Não, eu tava com 15, aí acharam mais o resto, entendeu? Em casa. Em casa? Tu tinha em casa? Mas tu morava sozinho? Não. Eu moro com a minha avó, com a minha tia. E tinha cocaína na tua casa? Sim. Mas elas não sabiam? Não. Caralho, moleque. Tu tá falando sério, cara? Tu jura por Deus? Sei. Se quiser, eu tenho a foto até hoje. Foto do quê? Eu tô vendo a rapaziada falando no chat. É que na época que... O cara, ele fazia a matéria e tudo, aí colocava a foto, entendeu? Das pessoas que iam preso. Aí eu tenho até hoje. Mas aonde isso? No YouTube? Não, não. É uma página, entendeu? Caralho, mané. E aí tu ficou preso? Sim, fiquei um mês. Um mês aonde? Só que... Hã? Aonde o local? Onde é que é o local? Aqui em Isem. Eu moro no interior de São Paulo, entendeu? Aonde que tu mora? Interior de São Paulo. Não, beleza. Mas tu falou aonde? Qual o local? Isem. Isem? É. O que que é o Isem? É uma cidade. Isem? É. I-S-E-N? É. Hoje em dia a cadeia de lá já... Já foi pro... Não, não. Pera aí, Bruno. Impossível. Como é que é o nome do local onde você mora? Isem. I-C-E-M. Pô, impossível. Não tô achando esse local. Pô, não é possível. Já tem um tempo também que eu falei... Que eu falei... Que eu tinha sido preso. Mas faz uns anos já. Aí tu mandou eu contar. Mas não foi em carro nem nada. Pô, tu já falou na live e eu perguntei. É isso? Sim, sim. Caralho. Pô, eu acho que você é o único ex-detento... Frequente do meu chat, moleque. Porque, tipo assim, sempre que eu achei... É I-C-E-M. É I-C-E-M. Pô, tu é difícil de soletrar também, hein? Caralho. Soletrou errado duas vezes. Tá ligado, né? Porra. Eu falei I-C-E-M. Então eu sou burro. E aí você ficou no centro de detenção provisória de I-C-E-M. Sim. Um mês. Só que tem... Tem esses negócios de menor de 21... Primeira vez preso, eu acho que foi por isso, entendeu? Porque geralmente é de 3 a 6 meses. E tipo assim, e foi uma merda? Foi. Mas o que que tu fazia lá, mano? É de bobeira. Na onde? Na cadeia? Não. Em casa. O que que tu faz em casa, de bobeira? Porra, tá de sacanagem, cara. A gente tá cadeia, óbvio, pô. Nada. Nada? Pô, lá a comida era muito ruim. Papo reto. Com prego, com caco de vidro. Que isso, cara? Tá falando sério? Sim, sim. Com clipe. Caralho, manhã. Eu não sei se eu posso falar, mas... Ih, fudeu. Agora... Dois lá. Hã? Dois. O dia que eu tava lá... Mas não era do mesmo pavilhão. Era do... Acho que do dois. Dois caras lá, eles tiraram a própria vida. Que isso, mano. Puta que merda. É. E tu ficou um mês, né? Tu falou só um mês aqui no chat. Por isso que eu fiquei de cara. Tu falou só um mês. É, porque geralmente é de 3, 6 meses, entendeu? E aí, depois que tu saiu de lá, nunca mais fez merda. Não. Não, eu parei. Mas tu nunca mais fez merda. Porque tu ficou com medo de voltar pra cadeia? Não, não. Porque eu parei mesmo. Entendi. Porque tu não... Afastei das amizades. Papo reto. E hoje tu faz o que da vida? Nada. Legal. Mas pelo menos tu tá com cocaína. É. Tá bom. Tá bom. Continua assim. Tá. Mas tu não faz nada... Nada? Não, não. Mas estudar esquece? Não, já acabei. Já terminei. Acabou. Terminou tudo. Tá bom. Entendi. Repetir um ano. Ah, eu também. Repetir dois. Tá bom. Beleza. Isso aí não faz mal pra ninguém. O problema é cocaína. Repetir não tem problema. Tá bom. Eu acho que foi quando você tava vendo a fronteira lá, como é que chama? Que eu esqueço o nome. Isso, isso. Operação fronteira. É, essa daí mesmo. Aí eu perguntei essa porra e tu falou, ah, já fui preso, caralho. Caralho, moleque. Pô, e como é que tu paga 30 meses de sub pra mim, cara? Se tu não faz nada da tua vida. Às vezes eu ajudo o meu pai, que ele é marceneiro, entendeu? Ah, e tu arruma um dinheirinho. E tu gasta esse dinheiro comigo, cara? Ah, claro. Tu é maluco, cara. Pô, tu é o que me tira da depressão, tá ligado? Que isso. Aí, pô, aí você... Aí é foda, mano. Pô, é caralho. Porra, porra, maneiro. Pô, quando não tem live, eu durmo. Não tenho o que fazer, entendeu? Pô, mas tem vários caras maneiros pra você assistir aí, cara. Às vezes eu assisto o Alan, entendeu? Gente boa, gente boa ele. É. Caralho, mano. Porra, caralho. Pô, deu até vontade de fazer live às vezes, mas já passou. Já passou, graças a Deus. Caralho, tu tá dormindo pra caralho, então, né? É. Pelo menos teu som tá em dia. Pelo menos teu som tá em dia. Tá dormindo pra caralho. Porra, maneiro. Caralho, pô. Fiquei embora emocionado, maneiro. Pô, que bom que tu saiu desse mundo aí, cara. Porra, não... Porra, e cocaína é um bagulho pesado, né, mano? Porra. Sim, sim. Usei muito, mano. E o que que... Pô, esse assunto deve ser uma merda pra você, né? Mas não tem jeito, irmão. Porra, o que que tua família falou, mano? Tua avó, tua tia? Tomou uns porros... Chegou aqui, ó, o gemado. Eu olhei pra caralho na minha tia, com vontade de chorar. Caralho, maneiro. Que... Ai, porra, que cara. O policial bateu aqui. Não era a chegada que ela queria ver, né? Porque ela sempre... Ela foi minha mãe, entendeu? Eu sempre morei com ela. Com ela e com a minha avó, então... Ela sempre é minha mãe. Entendi. Chegou aqui, caiu o gemado da viatura. Ela acendeu a luz e viu aí... Caralho. Pô, imagina um... Um filho seu assim... Os caras achando que tu tava chorando e ele tava bucejando, cara. Não, não. Chegue de sono, que eu tô fazendo um live. Ele tá acostumado a dormir cedo, pô. Aí hoje ele tá fudido aí, pô. Ainda mais sete horas de live, então, pô. Quebrou o horário dele, mano. Caralho, mano. Mas é isso. Pô, obrigado, irmão, por ouvir tua história aí, pô. De verdade. Cara, deixa eu te contar. O teu nome vem da onde? Tu vai buscar essa explicação? É russo. É... Era um goleiro russo. Da Copa de não sei quanto. Caralho, teu pai colocou... Meu pai colocou... Desde os 16. Meu pai tinha 16 anos. Aí ele viu... Não, porque, tipo assim, o Pierani até perguntou. Porra, é o goleiro? Aí eu falei, porra, é esse mesmo. É ele mesmo, mano. Só que é todo trabalhado. É D-H-A-A-2-S-A-I-E-U-V. Caralho, é porque o da Saeve é D-A-S-A-Y-E-V, né? Tu é da Saeve, normal. Não tem dois S, não tem... Você deu uma tunada no nome, né? É, meu pai deu uma tunada aí. E tu tem irmão? Tu tem irmão? Ah, tenho, tenho. E qual que é o nome do teu irmão? Paulo Henrique. Não, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Da Saeve, tu tá de sacanagem. Que tu é o da Saeve, teu irmão, Paulo Henrique, mano. Não, não, não. Só que não é do meu pai, entendeu? Que isso, que isso. Ah, não, então tá bom. Ah, ufa. Tá da minha mãe. Entendi, entendi. Pelo amor de Deus, irmão. Aí fudeu. Tá bom. Pô, irmão, prazer falar contigo aí, cara. Pô, parabéns aí por ter superado esse problema. A vida tem essas coisas e você passou por isso. Tá tudo bem? É isso, hein? Um beijão pra você, viu, meu irmão? Tamo junto. Um beijo. Falou, chat. Voltou a falar com seus amigos, João? Tipo assim, ninguém pagou tua fiança, ninguém deu uma moral, ninguém fez nada. Qual foi, mano? Porque eu era o mais velho, então a galera, meu filho tá andando com esse, é ele que tá fazendo essas paradas aí pro meu filho. Ô, João, dois reais é uma bordada de surpresa. Caralho, mulher. O que é brilhosa, te remete alguma coisa? Brilhosa? O que? O que é brilhosa, te remete alguma coisa? Brilhosa? Brilhosa? O que é brilhosa, ô, Dasa? Tu tem essa ref? Tem que parar nessa não, mano. Ramon, explica, por favor. Explica aí. Qual é o bagulho da marmitinha, pô? É a currinha da marmita, pô. Ah, marmita. Aí, Dasa, tu não tem essa ref, né? Só aí onde tu foi, né? Eu quero um pouco do teu relato de Bangu, cara. Eu quero teu relato de Bangu, pá. É de região. Tipo assim, beleza, você não ficou na cela dos caras malvadão, fudido, os bandidão, mal. Tu ficou na cela de caras que cometeram, como você mesmo falou, delitos mais leves. Eu quero entender, por exemplo, porra, foi tua chegada num ônibus assim, quando tu entrou andando pelos corredores, é o olhar da... Não, não, foi no camburão. Tá, beleza, mas é tipo, o olhar da galera que tava na cela. Acho que é uma experiência maneira. Bom, deve ser mesmo. Tipo assim, não tem uma cela da tua frente, só do lado, tá ligado? Tipo assim, só tinha contato com a galera que tinha aqui. Eu até ouvi os outros, tinha gente que conversava da minha cela com a cela do outro lado. Mas eu não tinha contato com ninguém, não. Quantas pessoas na sua cela, mais ou menos? Acho que eram umas 12. Cabia legal ou era uma cela pequena? Pô, mano, era Bangu, era setembro. Você acha que tava maneiro? Acho que não. Não tava, né? Você acha que tinha que ir na setembro? Duas pessoas em quantos metros quadrados da cela, mais ou menos? Assim, dava pra deitar todo mundo de noite, mas às vezes uma cabecinha encostava no pé do outro. Você pequenininho desse jeito ainda? É, pois é, vocês podem ver que eu tenho uma estatura um pouco alta, né? Foi um pouco complexo me adaptar ali. Eu dei uma surtada, talvez, ali na primeira semana, porque como eu falei também... Chutasse a cabeça de alguém, dava a merda? É, entendeu? Porque eu não sei. Vai que o cara ali mata ninguém. Nunca bati nem no meu cachorro se ele fizesse alguma coisa. Eu adoro animais. Nunca fiz nada. Rotina. Rotina do presídio. O dia. Como é que eu falei lá? Acordei no presídio. Eu acordava tarde porque eu tenho sono pesado até hoje. Pô, mas ninguém te acordava lá na churada? Com dois no quarto? Então, a rapaziada dava porrada lá, mas eu não levantava, não. Eu ficava dormindo. Como também era no avão assim, ninguém crecava comigo, não. Eu ficava lá o dia inteiro conversando com a rapaziada. Tipo assim, ah, tu fez o quê? Onde é que cê estudou? Geraldo Coelho de Público, tá ligado? Aí a gente conversava. Caralho, moleque. Pô, eu quero conversar com o Dassa, moleque. Ô, Dassa! Pô, eu tenho uma vergonha. Por quê, cara? Pode perguntar. Por quê? Olha só. Por que que tu falou que esse cara tá falando mentira? Pô, eu não sei lá, né? Mas é aqui, cinco e meia, tem que estar de pé pra contagem. E não pode ficar dormindo porque sete horas tem um rapa, entendeu? O rapa é uma pessoa que vai lavar a célula ali, entendeu? Pra tomar o café da manhã. E o que que tinha no café da manhã? Qual que era o cardápio? Era pão de três dias atrás, café e leite. Entendi. Só? Só. Manteiga ou esquece? Nunca vi o cara da manteiga. Manteiga tinha, tinha, tinha também. Entendi. Só que era um pouquinho pra cara, entendeu? Pouca coisa. E tu dormia na moral? Como assim? Por exemplo, tu ficava na... Às noites. Tu ficava numa cela. Quantas pessoas tinham na cela contigo? Ah, tinha umas quinze. E a sala cabia... E a cela cabia quanto? Mais oito. É, três, seis... Nove, doze... Não, tinha mais... Acho que tinha umas vinte. Porque cada é três, seis... É, doze. Mas tinha umas vinte. Porque dormia mais no chão, entendeu? Não isso pra medo. Entendi. Mas tipo assim... Aí como é que tu dormia lá, no bagulho? Pô, dormia na porta do banheiro. Porque os novatos quando chegam tem que dormir na porta do banheiro. Até um sair... Aí pega o bangalô lá... Aí vai... Aí vai... Como é que fala? Cada... Nossa... Vai revezando? Sim, 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 sim. Entendi. Mas tu chegou a dormir em um dia... Tu chegou a dormir lá no... No bangalô? Não. Não, não. Tu dormiu todas as vezes no banheiro? Sim. É, no chão... No chão, não no banheiro. Dentro do banheiro, entendeu? É, do lado. Na porta do banheiro, assim. Entendi. Tu ficou trinta dias... Exatamente trinta dias? Sim. Trinta dias... Trinta dias, uns quebrados. Uns três, quatro dias, por aí. Então, uns trinta e quatro dias. Bom, o almoço nem se fala. Às vezes era carne de monstro. Porque você não sabia que carne que era. E aí, tu comia e foda-se? Ou não comia? É, tinha que comer. Eu comia um pouco, porque eu não gosto de feijão. Ah, tu não gosta de feijão? Não. Mas tinha feijão? Eu comia... Tinha, tinha. Tinha que ter. Aí eu doava toda a minha boia pros caras. E os caras... Mas era melhor pra você. Sim. Senão eu ia desmaiar lá, passar fome. Caralho. E, tipo assim, tinha os caras da pesada na tua cela? Ou tudo era... Não, era de boa ali. Era de boa. Não tinha nenhum cara que, tipo assim, que era um maluco mais neurótico. Não, não, não. Conhecia uns ali também, daqui da cidade. Ah, tu conhecia uns caras? Alguns, sim. Mas que ficava na tua cela? Também. Entendi. E aí... Tinha uns dois que eu conhecia. E alguns caras da tua cela, tu fala até hoje ou porra nenhuma? Não. Não tem mais contato com ninguém? Não, não. Ninguém. E pra cagar? Como era pra cagar? De boa? É, mano. Tinha duas privadas. Um pra mijar e outro pra cagar. Ah! E você não podia ter papel, assim. Você ia direto pra ducha. Cagou banho? É. Ah, tu não comia muito, então não cagava muito também? Não. Aí dormia, acho que eram as oito, apagava as luzes. Aí tinha que dormir mesmo. Umas oito, nove horas. E tu dormia? Aí acordava cinco. Tinha que dormir, né? Tu dormia na moral? Ou tipo assim, tu não bateu neurose? Uma semana, tu não deu uma surtada? Igual a mulher que falou aí? Não, não, não. Tu ficou de boa? Sim. Cara, tu é um piroca, hein, cara? Caralho, moleque. E referente a marmita lá, eu falei até no chat. Aqui é blindada. E quem tu acha que é o detento daqui? Pela tua esperi, pela tua... Uou! Não sei ainda não, viu? Não tem o teu balpite. Não. Mas esse doidão não é pra você. Pô, eu ia no... No que tá de camiseta meia... Meia azul, eu acho que é. Meia azul? Não tem ninguém de azul. Aí fudeu. Tem o Marcelo que passava cartão clonado. Tem o doidão que saiu na porrada com o PM, que chamou o PM pra porrada. Esse daí... Esse daí é qual? É o último? Não, o último é o velho do cartão. É o coroa. Ah, então eu acho que é ele. Agora eu acho que as perguntas foram solucionadas. Muito obrigado, viu, meu irmão? Muito obrigado, hein? De nada. Poxa, tamo junto pra caralho. Agora a gente segue. Hoje. Agora a gente segue. Ó, agora vamos ver. Já temos aqui, o Dassa já falou. Acordava tarde porque eu tenho esse sono pesado até hoje. Pô, mas ninguém te acordava lá. Com dois, no quarto? Então, a rapaziada dá uma porrada lá. Mas eu não levantava, não. Eu ficava dormindo. E como também era no avão assim, ninguém clicava comigo, não. Eu ficava lá o dia inteiro conversando com a rapaziada. Tipo assim, ah, tu fez o quê? Onde é que você estudou? Geral de colégios públicos, tá ligado? Aí a gente conversava, normal. Tinha rapaziada de Belfort Rocha, de Nova Iguaçu. Eu era o único de Niterói que tava na cela. Tinha o café da manhã. O café da manhã era tipo assim, um pão com café sem nada. Só o pão com café. Pão puro? Tem. O Dassa falou que tem manteiga. Tô te testando, tô te testando. Tu que teve lá, não fui eu? Não tinha não, mano. Era só o pão. Almoço? Às vezes ele vinha, às ias, duas vezes não. Eu vou ter que te fazer uma pergunta assim, mais alfinetadinha, tá? E banheiro, né? Fala disso não. Fala você aí, cara, do banheiro. Cagar na frente dos outros é difícil, mano. Muito difícil. E rolava direto. Tem que cagar na frente geral. É, mano. Porque o nego veio olhar pra onde? Pra parede? Era ali a posição de limpar o c***, ficava vulnerávelzaço. Pô, mano. Caralho aí, pô. O Dassa já... Mas pode ser diferente onde ele ficou, né? Tem isso também. Mas você poderia demonstrar a posição que você usava o banheiro lá? Por que isso? Uma pessoa aqui foi pro presídio. Tipo assim, tinha parado aqui, espaçamento falando. Espaçamento. Vou fazer aqui com a minha espé... Com o meu pé, ó. Assim. Aí tinha as bordas. E aqui tinha um buraco. Era quadrado? Era redondo? Não, mano. Era no formato bonitinho, pelo menos. Tinha tampinha ou você botava a borda no frio? Não tinha nada, não. Não pode acostar a bunda em lugar nenhum. Cara, você não pega a doença. Ah, você pegava assim? É, pô. É de cócoras. E limpava o tóboa na frente de geral. Tem um buraco no chão, Marcel. Tem um buraco no chão. Calozeiro esse cara. Esse cara é calozeiro, Dassa. Tinha que limpar a bunda na frente de geral? Tinha um maluco que dormia do lado do buraco, mano. Caralho. João, se rola um teste agora pra saber se tu usou ou não substâncias ilícitas hoje, tu passa? Ou se pegar pelo cabelo, talvez. Agora na unha não passa, não. Posso? Cara, esse moleque é um doidão, cara. Posso trazer o Matheus aqui? O Matheus, o Chico trouxe ele na última votação. Ainda não desceu a história dele porque ele fala que é um crime inafiançável. Foi pego em flagrante dentro do fórum. E eles olham pra ele e falam, beleza, você tá livre. Pô, mas você não acha... Cara, essa história desse moleque é muito doido. Mas, porra, será que é verdade? Não, porra, não é possível que isso seja verdade, cara. Caralho. Tipo assim, que isso é um bagulho que ele estudou e é verdade, tá ligado? Isso realmente pode ser um crime inafiançável. Eu não falaria. Não, perfeito. Mas se é um crime inafiançável, você vai ter que esperar o julgamento do seu delito na cadeia, tá ligado? Só que eu acho que tem um tempo que você tem que ter liberdade. Você não pode ficar na cadeia até que julgue alguma coisa. Acho que tá parado. Ai, fudeu. Dois leigos discutidos. Porque você não pode ficar lá o dia inteiro. Não, então, exatamente. Livre eu não fui. Tanto que na hora que o cara viu, eu tava preso, tá ligado? Tanto que ele me encaminhou direto pra... Deve ser o Fawel, tu tava preso em nome da lei, irmão. Agora, instantaneamente. Pum. Nem se mexe. Delei três dias e duas noites. Na delegacia. Quer dizer, não exatamente na cela, só pra dormir. Quando ele me encaminhou pra delegacia, chegou lá, delegada de plantão, começou a me sufocar, tá ligado? Eu tava sempre sendo tranquilo, porque eu sabia que não tinha nada. Nunca tinha nenhuma passagem... Irmão, nada. Falei, cara, eu não tenho nada. Isso daí tava na minha mochila, porque eu achei no chão há dois, três meses atrás. Nunca tinha visto. Esqueci tirar da mochila, jogar fora. Vim aqui no fórum pra pegar um documento pra assinar. E aí ela foi... Tá muito calmo também, né, mano? Saiu pra consultar, falando, ah, já puxei tudo, que não sei o quê. Metendo sete, porque eu sabia que não tinha nada. Fala logo a real. Falei, pô, não tem nada, não tem nada pra falar. Mas te levaram como? De camburão também? Não, é... Dois policiais que estavam de plantão, não me algemaram. Tem necessidade de algemar? Falei, pô, não tem, não vou dar upnose, tá ligado? É porque assim, mano, não sei se vocês concordam comigo, tá ligado? Mas, cara, pra mim, até agora, por exemplo, né? Uma análise geral, assim, mano, pra mim a história do João, tipo assim, eu acredito em tudo. Cara, pra mim pode deixar, pra gente tentar definir a final. O João e o Marcelo e os dois podem eliminar. E aí, Matheus, pra mim, pô, a história não desce nem f***. Pô, o Ian não é, mano, o Ian não é. O Ian só tomou a dura. O Matheus é o da bala, né? Caralho, essa história da bala é foda mesmo de acreditar, mano. Se for verdade, é muito bizarro isso. Tá ligado? Caralho. O policial não ia usar, dar esse trabalho todo pra prender o maluco, chumulho pra porrada. Eu acho que ele só ia meter a porrada em você, com todo o respeito. De graça. Ainda mais que ele tava com um amigo, tá ligado? Pra que ele vai chamar um camburão, esperar? Não, não, eu tava com um amigo meu. Beleza. De qualquer forma, eu acho que essa história pode fazer sentido, claro. Mas eu acho que é difícil e eu não vou acreditar nela. E o Matheus, mano, é a história mais forte que a do Ian. Eu acho que o Matheus é muito roteirão, mano. Mas eu acho que pode acontecer isso com o Matheus, só que eu acho que ele não foi preso. Acho que talvez tu possa levar pra delegacia. Pode ser essa história aí mesmo. Ele tomou uma chamada, tomou uns porros, tá ligado? E prestado depoimento e saiu. Eu não apoio não essa eliminação dupla, mano. É o velho, o cravo. Pô, mas se não é o velho, porque tu tá falando? Se não é o outro doido, o Michael Kister. Porque o Dassa deu o papo. E se eles vão eliminar os dois? Então fodeu. Então é o primeiro. É o doidão do... Caralho, se for aquele cara, fodeu, mano. Duas pontas, tem histórias mais fortes. Eu dou com vocês nessa. Pra mim, nenhum dos dois passa a confiança. Double elimination? A galera tá querendo eliminar o Ian e o Matheus, né? Eu não concordo muito, mas vou seguir com o grupo. Eu acredito no meu grupo. Eu acho que vocês vão ser voto vencido aqui, mas assim... Eu acredito que se alguém é pego com uma bala dentro de um fórum, deve ser enquadrado igual é com uma arma. Deve ter esse mesmo poder. Mas as outras duas histórias, João e Marcelão do Cartão, estão fortes. Então é isso, né? Se vocês todos forem, eu tô com vocês. Todos fomos então. Caralho, tomou eliminação dupla, mané. Não tem eliminação dupla, acho que desde o segundo vídeo, né? A eliminação dupla é simples, gente. Tamo acertando toda hora, irmão. Já tô cansado de acertar. E agora quis dar uma dificultadinha. A gente achou legal e interessante. E fizemos. Se der errado, deu também. Não vai dar. E aí, Matheus? Tamo junto. E aí, Matheus? Valeu, hein, rapaziada? Valeu, rapaziada. Tamo junto. E aí, Matheus? Já falou tudo sobre clonagem e tudo mais. Cara, então, Marcelão, é o seguinte. Bom, você já falou tudo sobre clonagem e tudo mais. Você já falou tudo sobre clonagem? Como é que foi o processo disso acontecer? Tipo assim, como é que funcionava essa parada, né? Porque você falou o que você fazia. Agora eu quero saber como é que funcionava. Funcionava sim. Apareceu lá um amigo do amigo que tinha essa captação de cartões no hotel ali na São Corrado, Copacabana. E o cara começou a chegar com os cartões. E como nessa época não tinha esse lance de tanta... Segurança digital. É, segurança, exatamente. Então era esse livrinho, cara. E até determinado volume, valor, não precisava ligar pra pedir autorização. Então era só olhar no livrinho, olhou no livrinho, passou, foi. Só que vinham, sei lá, 40 cartões, 30. E era só cartão gringo, só internacional. Na época não era uma coisa tão... Esses cartões chegavam através desse cara, certo? Desse cara. Eu vou te fazer um amigo. Eles roubavam esses cartões, é isso? De algum jeito eles brilhavam os gringos lá no hotel, os caras não sei como, no bar, na noite. Tipo assim, não é fact... Tipo assim, é factível a história. Não é uma história... Tipo assim, ele pode ser set, tá ligado? Mas por exemplo... Porra, deixa o cartão aqui de garantia. Antigamente tinha essas porra, era mais... Era mais analógica. As paradas eram mais analógicas antigamente, né mano? Tá ligado? Tipo assim, de tu deixar o cartão lá como garantia, de deixar... Tá ligado? Eles pegavam esse cartão e levavam lá pro outro lugar pra passar lá, entendeu? Tipo, não tinha esse bagulho de, pô, passar o cartão e vir uma notificação no celular? Não tinha... Tô falando de 95, velho. É onde os caras davam o cartão até os caras reconhecerem e já foi. Então era tipo assim, era na moda antiga mesmo. Era o cartão físico recuperado do cara. Na máquina, acho que você já... E tipo assim, esses cartões gringos... Por exemplo, lá na gringa tu não bota senha, mano. Tá ligado? Lá na gringa tu não bota senha, irmão. Lá na gringa tu passa o cartão e assina o bagulho e um abraço. Tá ligado? É mó doideira, pô. É mó doideira. Que é velho? É, acho que não quer tudo pra mim. Essa vez foi ele, irmão. E aí o que acontece? Pro comerciante, pro lojista... Se não tava naquele lindinho lá de bloqueio, até a data tal, olhou, tá abaixo do limite. Mesmo que o cara lá tivesse cancelado o cartão, o comerciante recebia. Lógico que, pô, depois fui descredenciado de uma bandeira. Depois da outra, depois da outra. Faz muito sentido, porque eu lembro quando meu pai me dava o cartão às vezes pra comprar alguma coisa. Era só passar, mano. Não tinha senha, não tinha nada. Era só passar, era só passar. É, mano, caralho. Você passava e às vezes precisava assinar ou não. Como eu perdi... Porra, é isso, mano. Tu vai no restaurante lá, tu passa o cartão, o cara só vem com o papel e... Cara, lá você coloca o valor e o cara passa o valor pra você. Ele leva o teu cartão, mano. Tá ligado? Quem já viajou lá pros Estados Unidos, por exemplo? Pode falar que é verdade essa porra. O cara leva o teu cartão, mano. Você dá o cartão pro cara, ele passa o cartão lá dentro, cara. É doideira, mano. Tá ligado? Você não vê o cara passar o teu cartão. Ele passa o teu cartão, volta com o papel e tu assina um abraço. Tá ligado? Tipo assim, você sai daqui, mano. Você fica em pânico. Fala, caralho, mano. Porra, que porra é essa? Tá ligado? É. Perdi os credenciamentos, né? O cara falou, porra, irmão, tá dando muito azar aí, né? Ai, deu ruim. Começamos a ver os amigos em volta e no final nem queria saber mais de trabalhar, irmão. E você falou sobre... Passava até carro. Você... Não, não. Depois que junto. Não é que passava um carro. De tanta... Né? Foi acumulando. Não é uma vez. Você vendia aqui, vendia ali. É, aí tinha um amigo lá que tinha uma loja de bicicleta fora do shopping. A gente ia lá, mandava montar as bicicletas. Aí vendia a bicicleta. A bicicleta foi a compra mais cara, que você falou. É, mas bicicletas caras, cara. Os caras montavam a bicicleta lá, eu nem sabia. É, ele falou bicicleta importada. Tem bicicleta que é cara pra caralho. E era mais pra pegar a bicicleta e vender. Era fácil, era fácil. Na época era mais fácil. E como é que tu começou no... É contravenção. Não, é. É aquele negócio de shopping, né? O segurança falou comigo. Ó, Marcelo, tem um amigo aí e tal. Tá precisando passar um cartão lá e tal. Eu falei, irmão... Não, tu vai gostar. Metade é teu e tal. O negócio era festa. Pô, assim, vocês têm alguma certeza já, tipo, na cabeça de vocês? Não, eu tenho pra caralho. Eu tenho, mano. Na minha cabeça eu também, mano. É porque é foda, né? Ele pode inventar várias paradas sobre como foi Bangu, porque a gente não tem a menor ideia de como é que foi, né? O relato, Maciça, o relato do João é muito bom. Eu acho que dá pra acreditar tranquilamente. Inclusive, hoje, agora. Tipo assim, tem que voltar agora, talvez eu fosse com o João. Só que, tipo assim, eu acho que o crime mais crível é do Marcelo. Porra, mano, tipo assim... Como é que eu tô com o Marcelo aqui só pelo que o moleque falou aí? Pô, ele falou muitas coisas nada a ver. Esse bagulho de porra não acordava em hora nenhuma. Isso aí é caô, pô. Tá ligado? Porra, não é hotel. O bagulho não é hotel, mano. Ah, acordava tarde. Não é... O cara tu acorda a hora que tu quiser, pô. Não é assim que funciona. Tu acorda a hora que os caras quiserem. Tinha que acordar, pô. Pão novo. Sei lá. Foi preso porque tu não tinha... Tem um sono pesado. Pô, imagina. Mano. Esse papo é porra. É foda, né? Tem um sono pesado. Pô, pesado é o... Pô. ...quatro placas de trânsito doidão. Uma semana em bambu, tá ligado? Uma semana em bambu porque tu destruiu umas quatro placas de trânsito doidão. Dá pra acontecer, lógico que dá. É, foram três, mas tudo bem. Não foi só a placa, né? Foi a placa e o flagrante. É, mano. O que foi sinistro também foi o flagrante mesmo. Porque a bagulho era grande. Grande, só pra entender, ô João, quanto? Pô. Em grama, vamos falar em grama. Se eu tivesse com a balança no precisão ali no bolso... Você... Desculpa, eu tava... Irmão. Tu vai saber olhando o quanto... Bastante coisa. Assim, é uma das final... Pô, mais punk, mano. Mais das final... Bastante coisa. Mais tensas que assim que a gente... Assim, porque a tranquilidade dele, eu acho que também tem a favor, com todo o respeito ao senhor, a sua relação de idade também passa muita credibilidade e também é maneiro porque você tá lá, parece que tá muito relaxado e tal, etc. Traz uma credibilidade assim realmente muito grande. Traz, eu tô ressabiado com o Marcelão porque assim, ele falou, sou reformado. Ressocializado. Isso é de quem já foi preso e ficou preso e não quem foi libertado em um dia. Pra vida, irmão. Pra vida. É, é isso. Tipo assim, ele tinha hábitos... Pra vida. Clandestinos. E ele mudou. Essa é a ressocialização que ele tá falando, eu acho. Não, e tu viu isso pra vida que ele mandou agora? Por que que tu sentiu quando tu foi preso? Quando o policial falou, tu vai ser preso. O que tu falou, cara... Quando ele falou isso, pô, quase me caguei. Mas não veio vergonha, não veio nada. Só medo. Vergonha? Pô, o maluco era grande. Eu sou grande, mas o maluco era grande de pulado, filho. Tu não conseguia nem sentir nada disso, né? Não, eu só tava assim, p***, moleque, tão fazendo esse bagulho aqui. Vou entrar na porrada aqui de graça, não tô fazendo nada. Pelo amor de Deus, para com isso aí. Eu fiquei com muito medo, mano. Não tá fazendo nada? Como assim, mano? Fiquei com medo, mano. É o primeiro. Lá em Niterói, no holofote ali, tá ligado? É o primeiro doidão. É o cara do... Da militância. É o cara da militância. Não tem medo dessa parada. Eu acho que eu decretei o meu agora também, depois da... Figuezada, vai lá. Puxa aí. Quem é o ex-presidiário pra você, irmão? Irmão, pra mim é o Marcelão. Eu voto no Marcelo. Você, Beltrão. Eu voto no João. Ramon. Cara, eu voto no Marcelo. Alvinha. Eu voto no João. Pô, eu vou pelo lúdico, irmão. Eu voto no Marcelo, brother. Puta que pariu. Eu sou eu que vou decidir. Eu não voto no meu Deus. Cara, pra mim é o João, com certeza, mano. A gente vai ter que ter alguma parada aqui, mano. Ele me explicou tudo que eu poderia perguntar, assim, tá ligado? E mais. Ele passou mais. Ele me... Inclusive, ele me deu conhecimento de coisas que eu não sabia. Só que ele acabou de falar, tipo assim... Deu conhecimento nenhum. Inventou várias coisas, Marcelo. Você caiu na mentira desse vagabundo. É, por uma coisa... Do Michael Christian cabeludo, porra! Não tô fazendo, sendo que no começo ele falou que tava quebrando as placas. Não foi isso que ele quis dizer. Eu acho que ele quis dizer, tipo assim... Eu fiz junto com os moleques e só eu me f***i. Eu acho que é essa a visão que ele quis passar ali. Eu acho que em construção de narrativa, a solidez pra mim do João, ela é impressionante, tá ligado? Vai se arrepender, mas... Cara, assim, tipo... Pô, na minha cabeça eu tenho certeza que é o João, mano. Tenho certeza que é o João. Acho que eu tô disposto a ceder pro... Enfim, pra gente conseguir andar, né? E eu tô junto com o time. Mas eu tenho certeza que é o João. Essa puga vai ficar atrás da minha orelha, com certeza. Não é. Eu vou com o meu time. Vou confiar no meu time. Caralho, bateu meu, não, Marcelo. Não, Diego, não tira o peso das tuas costas, não, irmão. Pra mim, então, eu vou botar no Marcelão como ex-presidiário. Então, Marcelão, se vocês estão achando que é, vambora. Eu tô com vocês. Então, pra mim, Marcelão ganha como ex-presidiário. É o cara do... É isso, irmão. Caralho, mano. Então, o ex-presidiário, por favor, dê um passo à frente. Ah, mentira! Que isso, não acredito. Não acredito, não acredito, não acredito. Que isso. O único... Ah, não é possível. Que isso, aí é loucura. Que isso, cara? Eu tenho rag, mano. Eu não acredito nisso, cara. Caralho, que história de merda, mano. Meu Deus, meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Pra mim, era óbvio que era o... Falou tudo, irmão. Não necessariamente quando o cara tá só com uma munição, quer dizer que não é nada, tá ligado? Eu tá com 10 armas ou com uma munição... Eu falei, eu falei, eu falei. É, foi você, foi você. Eu não acredito nisso, mano. Eu falei, eu sabia, mano. O João me tirou safado. Eu sabia. Cara, olha o cara. Cara, olha o cara. Pô, mas que história... Se fudeu. A toa, mano. Cara, a história é bizarro. É a história... Moleque, ele se fudeu a toa mesmo, cara. Assim, de filme. Tanto que muito amigo meu vai saber hoje... Muito amigo meu próximo vai saber hoje por causa disso aqui, tá ligado? Cara, é a coisa mais inacreditável... É imensurro, cara. Meu Deus. na história do programa ele foi preso porque ele deixou uma bala de 9 milímetros gente, isso não existe isso não existe cara, é inacreditável, mano papo reto não, e assim, momento que o pessoal de casa mais gosta agora Diego, irmão, que rir, cara tu viu no jornal isso e quis chegar aqui pra gente maluco? qual foi? eu de fato estudei na UF me formei em psicologia lá sou psicólogo, trabalho com isso só que nada dessa cena aconteceu eu nunca fui pra Niterói pra protestar nunca vi o... a história dele foi boa, a pedrinha que fodeu ele mas era boa história também o cara é psicopata, apesar de ser psicólogo que era o nome? brucutu, cordão de ouro tu inventou esse nome do nada eu inventei isso, fiquei sabendo que ia ter parada fiquei inventando lá, sou ator também então fiquei ali na viagem meu nome é João, eu estudo na UF faço filosofia e também sou músico mas eu moro na favela a vida inteira assim, então eu sei falar que nem os favelados essas experiências foi da diferença de amor você falar que nem os favelados? não, isso foi tirar tudo da minha bunda vindo pra cá até o cagador? é, pô, não, isso é verdade acontece mesmo, só que eu sei disso e você não sabe cara, a história que vocês não estavam acreditando de fato aconteceu no momento que chegou a viatura, que eu tava entrando, que eu tava abaixando a cabeça chegou meu pai ou seja, você quase foi um ex-presidiário se não fosse teu coroa ali papo ali de 20, 30 segundos ali, eu era pô, mas ela não acreditava quem é você, quem é você? eu sou vendedor, né cara? e todo vendedor tem que saber vender uma história, vender um produto essa história de algum conhecido seu ou só inventou tudo? é, não, a gente ouve muita coisa e tal, mas nunca mano, esse coroa é do caralho, mano esse cara é do caralho, mano esse cara é do caralho ele é bom pra caralho hoje nunca precisei participar disso mas foi ótimo aí, obrigado você é muito bravo, irmão você é bravo ele é muito bom esse coroa, mano é o tio do... mentira, não faz isso comigo é o tio do Marco Aurélio é o tio do Marco Aurélio não, pô, não aceito isso o goleiro da KZTV o Alvinho oi ele é o tio do Marco Aurélio correto, é ele mesmo o goleiro Marco Aurélio o goleiro, nosso goleiro Marco Aurélio não é possível, não faz isso comigo tá de sacanagem ele é tio de sangue do Marco Aurélio? sangue da família não, o que é isso? eu não acredito nisso, mano o que é isso, cara? quando ele contou, a gente chorou de rir porque, pô, ele é um figuraço, né? caralho, que porra é essa? gente, é meu tio ele até postou, inclusive no dia que saiu o vídeo ou saiu o corte meu tio, não sei o que ele até falou meu tio! meu tio é um dos maiores personagens do canal isso que ele postou caralho, que eu tô travado, mano obrigado pela informação, vim tá bom caralho, obrigado tamo junto tamo junto, beijo caralho, mano que eu tô muito bravo muito bravo você é muito bravo Marcelão, vem aí pra nada entrou na mente de geral muito bravo e Matheus como você falou eu tinha essa noção de que quando você tem uma bala ou um fússio você tá armado e é uma arma a gente ali é a mesma coisa principalmente estando no fórum, né? então assim óbvio que você entrar com uma arma você vai chamar mais atenção só que entrar com faz sentido agora uma munição, brother no fórum, tipo ainda mais a 9mm aquele menino é enfiançável cara, 9mm é aquele calibre protegido? é aquele calibre de exército? é isso? uma outra cápsula tipo, sei lá de 3 oitão não sei mas provavelmente não é criminoso isso aí porque é uma arma é uma arma proibida exatamente é um calibre proibido até agora eu não tô acreditando em tu, irmão caralho rapaziada é isso, gente porra, caralho bom, mano bom, bom eu quero deixar mais uma vez valeu, mano foi diferente episódio diferente, mano porque foi, tipo assim foi mais pô, porque as histórias histórias de prisão pô, um bagulho mais down below mas foi bom, mano caralho isso é esse primeiro aquela velha história porém uma nova história assiste o treino do próximo vídeo é nóis é nóis próximo vídeo puta que pariu esse é o próximo vídeo, mano é caralho esse vai tá do caralho, mano esse vai tá do caralho esse vai tá do senhor chico moedas, né cara, sempre me falam isso sempre me falam eu tentei, né essa coisa sim agora ele tá tocando, Beltrão fala chico, é uma primeira mesa que você vai atender agora você vai ter que usar frases de músicas relacionadas a você, irmão meu Deus do céu cara, vocês sabem o que eu descobri, cara que é o Pig fazendo é o Pig fazendo essa flexão gemendo, cara não é o Maciel não é o Maciel bora, rapaziada todo mundo, vem rapidinho, já volto já volto aquele negócio tá de pé sininho caralho, mano papo é vai tomar no cu, cara esse pô, mano, juro esse vídeo vai dar uma vergonha do caralho, mano tá de pé